Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o cartão Visa, Calcard, é o Estúdio Z, Calcard Visa Internacional lançaram o cartão com tecnologia contactless e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Dia 26 de junho foi o lançamento na cidade de Floripa, Santa Catarina, Florianópolis, foi beneficiada com o lançamento desse cartão dia 26 de junho e aí lançaram o cartão Visa Internacional com a tecnologia contactless, esse cartão que eu estou mostrando na tela do vídeo. Vamos então verificar quais são os benefícios desse cartão Calcard Visa Internacional. O cartão é internacional, então ele é aceito aqui no Brasil, fora do Brasil, em sites nacionais, internacionais, em aplicativos onde você quiser comprar com ele, você vai conseguir comprar. O app turbinado Calcard Visa você terá acesso a pagar fatura, checar compras, os limites disponíveis e ferramentas para organizar o orçamento do dia a dia, tá certo? Você tem desconto, vantagem exclusiva nas lojas do Estúdio Z, 10% de desconto na primeira compra, primeiro pagamento em até 70 dias, desconto nas etiquetas amarelas, parcelamento em até 5 vezes sem juros e pagamento em até 7 ou 8 vezes com juros. Você pode fazer o pagamento da sua conta através das lojas Estúdio Z, agências bancárias, internet bank ou casas lotéricas. O cartão possui chip e também a tecnologia contactless por aproximação. Tem o programa Vai de Visa, que é para todos os cartões da bandeira Visa, independente da variante do cartão. O CalCAL também participa do Visa as Causas, que é você fazer uma doação para a instituição que você tem interesse. www.videvisa.visa.com.br barra causas e escolha uma causa ou instituição. Anuidade é de R$ 3,99 apenas quando você usa o cartão. Então, se você fizer uma compra e fazer o parcelamento dela em 12 vezes, você vai pagar R$ 3,99 de anuidade se for fatura digital. E se for fatura impressa, você irá pagar R$ 6,99 para receber a fatura na sua casa. Caso você não compre nada por mês, você não tem fatura nenhuma para pagar, você também não vai pagar anuidade nenhuma. Então, essa modalidade de cartões que estão vindo agora de lojas, está vindo com esse conceito. Se você não compra nada, você não paga nada. Se você comprar, você paga anuidade. É diferente dos outros cartões de crédito, é diferente dos outros conceitos de cartões. Mas isso está pegando moda agora. Se você compra, você paga anuidade, no caso R$ 3,99 digital ou R$ 6,99 impressa. Se não comprar, não paga nada. Você também pode fazer o parcelamento da fatura com juros de R$ 9,99. Então, caso você queira parcelar a fatura, o juros será de R$ 9,99. Tá certo? Rapidamente, a história do Calcar. A Calcar é uma instituição de pagamentos que faz parte do grupo Calcenter, um dos maiores grupos de varejo calçados do país, 43 anos de história. E detentor da marca Estúdio Z. O cartão Calcar possui mais de 2 milhões de clientes, milhares de estabelecimentos credenciados e está presente em 12 estados brasileiros. Então, está aí os estados onde você pode solicitar o cartão Calcar junto às lojas também do Estúdio Z. Tá bom? Aí, além disso que eu falei para vocês, também tem aí produtos e serviços financeiros, com assistência Calcar loja premiável, moto premiável, fatura, parcelamento da fatura, rotativo, saque rápido, encaixe 24 horas, seguro proteção financeira plus premiável, seguro proteção pessoal, seguro super proteção premiável e área do cliente também pelo site. Então, mais um cartão internacional aí com a bandeira Visa, com a tecnologia por aproximação, com o chip também e com segurança. A única dificuldade ainda deste cartão é que não pode ser solicitado pelo site para todo mundo, porque somente nas praças onde possui lojas. Neste caso, em 12 estados onde eles estão presentes. Porém, a quantidade de clientes eu achei bem alta. 2 milhões de clientes na base aí. Perfeito, hein? A Visa deve ter adorado para poder fazer a parceria. A Visa deve ter gostado muito da empresa por ter feito a parceria. Esse foi o vídeo de hoje referente ao lançamento do cartão Calcar Visa Internacional aqui no canal Cartões de Crédito à Alta Renda. Vamos para os abraços, então. Roberto Gomes Silva, um grande abraço. Isaías Ramos, um grande abraço para você também. Lucas Bispo, Goiânia, um grande abraço para você e para todos os goianos ligados aqui no canal, tá certo? Marcelo Monteiro, um grande abraço. Raimundo Meloni, um grande abraço, meu amigo. A Isa Bandeira Oficial, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.